Hey guys, what's up? My name is Rafael Silva, I have 27 years old, I work as a barber, I live in São Paulo. Well, I will share with you how does my experience in Run at EOS course. Bom galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é que minha experiência antes do inglês não foi das melhores, né? Eu trabalho como barbeiro e por vezes lá na barbearia chegavam alguns gringos e eu deixava de atender essas pessoas porque eu não conseguia entender simplesmente nada do que eles falavam, né? E meus colegas que falavam inglês acabavam atendendo esses clientes. Então com isso vinha, eu perdia dinheiro e vinha aquele sentimento de que, poxa, eu sou um ser humano, o cliente também é e eu não consigo me comunicar com ele. Então tem alguma coisa errada aí e algo precisa ser feito, né? Eu pesquisei alguns cursos na internet e acabei achando o curso do Ronério. Confesso que no começo fui um pouco resistente de fazer a aquisição do curso, até por ser um curso à distância. E na minha cabeça, pra eu poder assimilar alguma coisa, eu tinha que estar ali na presença de um professor, senão eu não ia conseguir entender absolutamente nada. Mas ainda assim eu fiz a aquisição do curso e no começo foi bem difícil a adaptação à rotina, de ter que estudar todos os dias, né? Faz parte da metodologia. Mas a gente vai se mudando, vai se adaptando aqui e ali e a gente consegue sim, né? Arrumar um tempo pra poder estudar. E eu já pude absorver muitas coisas. O conteúdo que o Ronério libera pra gente é fantástico, é muito bom. Eu tô mais ou menos há uns três meses e meio, quatro meses estudando, eu já pude absorver bastante informação. Hoje chega gringos na barbearia, eu não deixo mais de atender essas pessoas, eu já consigo entender algumas coisas. Algumas coisas eu consigo, inclusive, responder em inglês e isso é muito gratificante pra mim. Então, aqueles que têm interesse de fazer o curso, que gostam do idioma, que querem aprender, eu recomendo muito esse curso do Ronério. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível pra vocês, válida pra vida inteira e vocês vão poder agregar muita coisa no conhecimento de vocês. Então, Ronério, muito obrigado por poder divulgar isso com a gente e é isso. Obrigado.